Olá a todos e bem-vindos a mais um jogo emocionante aqui no Jogar com Dragon Wolf. Nós vamos começar esta série chamada Corn. Eu gostaria de avisar que este é um jogo que tem imagens perturbadoras e que não deve ser visto por menores ou se forem especialmente sensíveis. Isto é um jogo baseado nas obras de Ejar King, Geiger e outro autor que eu não estou a lembrar agora o nome, infelizmente, mas vocês se procurarem e informarem sobre o jogo, de certeza que me parem em algum lado. De qualquer maneira, é um jogo de terror com conteúdos fortes e muitas coisas assim... Como é que eu ia dizer... Até conteúdos considerados podem ser considerados menos apropriados, digamos assim. Portanto, que vocês são sensíveis ou são menores, por favor não vejam este vídeo ou esta série toda até. De certeza que há muitas outras séries no canal que são mais apropriadas por vocês. Quanto ao resto, vamos aí só ver como é que é este jogo. Ok, interessante. Vamos ver como é que estamos aqui. Novo vídeo, acho que está tudo ok. Aqui, vamos ver como é que não sei o que está tudo ok. Vamos ver como é que estou fazendo aqui. Podemos ver como é que está tudo ok. Vamos ver como é que está estudando. Aqui temos que ir emую a palavra. Olha vou falar em español, em um lugar simples. Em italiano ou é um lugar de lojas feito. Eu acho que também um lugar de miteinander. Tem português brasileiro e português. Já... Vou colocar esse lugar dessa já. Um lugar de avoir couro aqui. já gosto, vamos voltar então ao menu, vamos começar o novo jogo vamos lá O que é? Os gráficos são impressionantes. O jogo estreou hoje, exatamente. Portanto, nós estamos a gravar logo no dia de estreia. Possivelmente, irá ser transmitido muito mais tarde, visto que nós estávamos com o desfazamento das gravações, o que eu tinha preferido ia acontecer. Os gráficos estão lá de cima. Então, vamos explorar isto, ver o que é que se passa. Vamos só ver aqui uma coisa, imagem, focagem em movimento, desfocagem em movimento não, não quero motion blur, quero assim, vamos ver se correr, usar, apontar, disparar, cancelar, carregar, inventários, ok, nada de continuar, vamos a isto. Ok. Muito silencioso. Nossa, se o peço não dá para baixar. Ok. Tem a outra porta. Os visuais destes são simplesmente fenomenais, efetivamente. Vocês provavelmente sabem que o Ajar Giger é um onde o alien é baseado, foi ele que criou a arte do alien. E nós vamos ver muito essas, esse tipo de arte, digamos assim. Ok. 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 Agora ficamos presos deste lado. O que é que se passa para aqui? Alguma coisa se passa para aqui? Parece uma... Parece uma... O que é que se passa para aqui? Ok. Ok. Esta doeu. Ah. Bem, pelo menos dá uma coisa de novo. Não tem mais nada. Ah, deixa-me adivinhar. Aqui vai ser a chave para nós abrirmos as portas, não é? Tem ali outra coisa. O que é isto? 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 Não. Não, não tem mais de novo. Eu acho que não tem mais de novo. Isto é... Impressionante. Agora onde é que eu vim? Não vi o tempo de ter vindo. Não sei, vamos ver o que é que tem lá em cima. Porque pelos vistos... Deve ter aqui alguma coisa. Certo. Ok. Ok. Certo. Estou a ver. Então eu estou a mexer aqui nos carris. E ele assim não sai de lado nenhum. Mas eu tenho que perceber o que é que eu estou aqui a fazer. Pelos bichos estou a olhar por aquela coisa. Temos que ver o que é que... Para que é isto? Hum. Estou a vista para ir buscar alguma coisa. E meter ali. Para isso vamos ter que... Usar isto. Não? Temos que... O que é isto? O que é isto? O que é isto? Portanto, aqui foi de onde é que nós... Viemos. Então se calhar... Temos que ver o que é que se passa por aqui. Ok. Também tem ali mais uma destas coisas. Isto são... Esqueletos. Ou coisas famílias. Ou coisas famílias. Ou coisas famílias. Não tem aqui. Não tem aqui mais. Não tem aqui mais... O que é isto? Deixa passar. Deixa. Estou confuso Muito confuso Ok, fui à volta Não, ainda não posso abrir estas portas Afinal, porque é que foi aquilo que nós colocamos na mão Será que foi para interagir com as outras máquinas todas Que eu estou a interagir agora Ok Nós vamos ver o que é que se passa para aqui Pronto, isto parece Um tipo de Assembleia de fábrica ou alguma coisa Uma sequência E nós vamos ter de alguma maneira De fazer esta sequência Já estou a ver Eu estou aqui a ver se não me escapa nada Eu ainda fui aqui ao meio Ver o que é que se passava Ah, isto Os gráficos Disto estão A arte É fenomenal Ok, vamos ver o que é que se passa aqui Ele não quer apanhar aquilo Ele não quer apanhar aquilo Ele não quer apanhar aquilo Ele não quer apanhar, isso tudo está Oh, eu os loucos de vida, nós precisamos deste aqui. Tenho quase certeza que é isto, pelo menos aquele parecia o mais intacto, vamos ver se este funciona como a gente previu. Ele agora chega ali, vai ali, apanha aquele e mete-o ali no sítio. O quê? Talvez não fosse isso. Então, só temos mais uma hipótese, não é? Será que isto? Não? Isto? Isso. Isso. E não vai mais. Não vai mais. Ok. Ele não vai mais, porque eu tenho que ir... Estou a perceber porque isto não vai mais. Será que é um destes? Deixe-me ver assim, um que seja diferente. Não tem que ser algum destes. Este aqui... É simples que seria este aqui, com os olhos luminosos, ou o que é que é? Agora vamos lá ver. O problema é que este bloqueio não passe tudo. Se for um destes... Mas este... Este é de... Este nem em 4. Este só se mexe para sair para baixo. Nós podemos jogar este e mandá-lo para baixo. Ah, este, este... Mas, mandá-lo para baixo não serve de nada. Ele aqui está no sítio claro. Estava no melhor sítio. Se eu fazendo isto consigo passar é... Boa data deles, parabéns. E este também. Só porque aquele é o único que tem a iluminar. Nós podemos testar por aí. E agora pegamos neste. E vamos lá. Arrasagem. Ok. Out. Sempre era isso. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é que isto faz? Tira-o para ali e põe-o para ali. Certo O que é que isto faz? Ok Então isto vai tirar ele daqui Eu vou ter que o pôr para aqui O que significa que eu vou ter que tirar Vou ter que ligar aqui Pois Já estou a ver Mais ou menos a sequência Aqui Ora Eu vou Ter Esta Esta Acho que é isso Vamos lá agora tirar o A criatura dali Ali Ali Estou 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 O que é isso? O que é isso? Não vai acabar bem. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É preciso da mão mas não está a funcionar Se isso aqui é alguma coisa O que é que não está a funcionar? Se isso aqui é alguma coisa Ah, já sei, será? O que é isso? 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 O que é isso aqui? O que é que se passa? O que é isso aqui? O que é isso? 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 O que é isso?